E olha só, 6 em cada 10 brasileiros devem ir às compras no dia dos namorados deste ano. É o que diz uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito que foi divulgada hoje. Nós separamos alguns dados aqui no telão, dá só uma olhada. 36% esperam gastar o mesmo que foi, que gastou no ano passado com o namorado, com a namorada, né? 21% devem gastar mais este ano e 17% querem gastar menos com o presente. Bom, vamos ver aí quais são os presentes mais, né? Que as pessoas estão escolhendo em maior quantidade. Roupas vem em primeiro lugar com 41% das escolhas, cosméticos 34%, calçados 22% e jantares, né? Aquela saidinha romântica 18%.